E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos agora para The Crew 2, Demolition Derby, mano. Destruição de carros, essa é a DLC, a nova DLC do The Crew 2, mano. Bora para o vídeo de largada, bora detonar esses carros aí, mano. Ih, foi dando a largada, vambora, mano, eu tenho que ficar entre o top 3, brother. Caraca, mano, vamos detonar aqui. Eu estou em último lugar, mano. Aê, opa, subi um rank ali, mano. Cadê os vagabundos, mano? Cadê? Ah, vocês estão aí? Toma! Vambora, 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 vambora. Vem, vem, vem. Quase. Vai, vai. Não. Ai, vagabundo. Uh, raspão. Tô de raspão. E toma! 501 pontos. Bora, 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 bora. Tenho 3 minutos, mano, pra ficar em primeiro. Toma! Toma também. Quer o próximo? Próximo. Não se preocupe se levar umas pancadas. Eu apanhei tanto testando essas coisas que ainda tem produtos. Vem, 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 vem. Não, não, não deu. Ai, caramba. De logo, velho. Vem, 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 vem. Quer o próximo? Ah, que merda. Vem, vem, vem agora. Toma, vagabundo. Zéruela. Vambora, o próximo. O próximo que vai levar uma pancada é você. Ah, não. Que bom. Me pegaram por trás, sacanagem, mano. Não, 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 não. Que bosta, velho. Olha lá. Deram uma pancada por trás ali. Aí. Toma. Toma. Não, não, não. Deixa eu ver. Cadê, mano? Vem, vem, vem. Pô, o pneu ali estourou. Já era. Judy me destruiu. Já é, Judy. Você vai ver com quantos pau se faz um carro. Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí agora sim. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Toma. Toma, 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 toma. Ah, não. Ah, não, 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 não. Aí não. Sai de mim. Cadê? Cadê? Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Ah, os caras estão ali. Toma, vagabundo. Mano, eu quero destruir um carro, mano. Tô conseguindo. Toma. Aí, eu tô em primeira hora. Aí. Ai. Ah, não. Sai, sai. Não, não. Não. Ai, caraca. Eu não consegui. Eu não consegui sair. Porra, eu vou explodir de novo. Que bosta, mano. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, de novo, mano. Droga, mano. Agora, eu tô com muita raiva, mano. Agora, eu tô com muita raiva. E vou detonar esses caras, mano. Vem, 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 vem. Calma aí. Não. Calma aí. Calma aí. Sai, sai. Vou detonar agora. É agora, mano. Agora. Agora. Toma. Bom, eu tô conseguindo explodir ninguém. Toma. Você, vem cá. Vem cá. Porra. Tá fogo, mano. Tá fogo. Vem. Quem é o poder? Ah, ganhei. Aê. Primeirão. Show, show, show. Muito bom. Muito bom. E esse foi o Dev Simulator. No The Crew. Dev Simulator. Dev Destruição. Destruição de carros. É a nova DLC que saiu dia 5 de dezembro, galera. Vamos ver mais. No The Crew 2. Tô ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Deixa o like, mano. Se inscreva no canal. Se você gostou, comenta aí embaixo. E até a próxima, galera. Eu vou ficar aqui detonando uns carros aqui, mano. Que eu tô maluco. Sai, 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 sai. Ah, não, não, não. Oh, não.